De que adianta reclamar, dizer ao fim se preocupar As coisas não são bem assim O tempo passa devagar, se a gente insiste em complicar E nada melhora no fim Então, veja bem, vou contar pra você O segredo pra viver melhor Para ser feliz, não há hora nem lugar Invente uma canção para tudo melhorar Não tenha medo de cantar Acordem os vizinhos, vamos lá! Chame os amigos também E traga champanhe e caviar Ou mesmo pipoca e guaraná É bom estar aqui com você Sempre tem mais alguém Que precisa também Do segredo pra viver melhor Para ser feliz, não há hora nem lugar Invente uma canção para tudo melhorar Se o mundo está contra você É hora de lembrar Para ser feliz, não há hora nem lugar Invente uma canção para tudo melhorar Para ser feliz, não há hora nem lugar Para ser feliz, não há hora nem lugar Invente uma canção para tudo melhorar Para ser feliz, não há hora nem lugar Invente uma canção para tudo melhorar Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Hahahaha